Evangelho do dia, com o padre Aguinaldo, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes, quem diz o povo que eu sou? Eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou, o Filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, nós temos que entender, neste Evangelho de hoje, que o povo está esperando o Messias, para exterminar com os pagãos. Na cabeça deles, ele tem que ser como um herói, um guerreiro forte, como Sansão, um rei vitorioso, como Davi, um político inteligente e hábil, como Salomão, um chefe protegido milagrosamente por Deus, como Ezequias. Deus deve ser alguém poderoso, que vem para exterminar todos aqueles que é contra aquilo que é de Deus. E de repente Jesus vem simples, vem manso, vem humilde, fala de cruz, fala de perdão, fala de amor, não é? Mas não é esse o Messias que está no coração do povo. Ainda hoje é assim, nós queremos um Jesus que extermine os malfeitores, nós queremos um Deus que venha para lançar fogo e acabar com tudo aquilo, com todas aquelas pessoas que não fazem a vontade de Deus. E Deus não quer acabar com ninguém, Deus quer recuperar, restaurar. Deus não quer a destruição, mas Ele quer a conversão dos pecadores, não é? É isso que nós temos que entender. E outra coisa, Lucas, Jesus vem dizer assim, olha, quem quer me seguir vai ter que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz cada dia, fala aqui, cada dia e vem me seguir. Cada dia. Por que cada dia? Porque uma pessoa má, de vez em quando ela acorda um pouco generosa, uma pessoa que muitas das vezes é uma pessoa que só pensa em si, uma pessoa egoísta, de vez em quando ela faz uma caridade, de vez em quando. Não basta. Nós temos que ter constância na nossa vida. Cada dia, cada momento, cada instante, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que buscar a conversão, eu tenho que buscar o amor, eu tenho que buscar a caridade. Cada instante, cada vez. Então, é uma constância na vida. Não pode ser de vez em quando, uma vez ou outra. Não é? Pense nisso, tá bom? Reflita sobre isso. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Bonito, né? Quem tem Jesus e Maria, tem alegria.